E o Lucas, tudo certo, mano? O Lucas, tudo certo? Beleza, beleza, eu tô chegando em casa aqui, daí eu vou abrir a câmera aí pra trocar a minha ideia com vocês. Demorou. De boa. De boa, mano. Eu tô abrindo uma página aqui. Deixa eu ver aqui, uma parada. Espera aí, rapidinho que eu já vou compartilhar a tela aqui com você. Tá, surgiu um camarada aqui no Instagram outro dia pedindo pra olhar isso daqui. Então tá aqui, ó. Nesse vídeo gratuito, aprenda o novo método que muda o jogo para emagrecer e enxugar passo a passo. Essa aqui tá meio estranha. Como poderoso desafio, poderosos desafios alimentares de 20 dias ou menos. Naturalmente, naturalmente o quê? Tá. Importante, esse vídeo revela o método passo a passo baseado em ciência. Beleza. Beleza. Cara, uma coisa que eu tô vendo é que essa chamada tá muito confusa, precisava entender melhor essa chamada. Ele não tá aqui, eu não sei nem se ele vai conseguir entrar. Mandei mensagem pra ele, vamos ver. Mas a chamada em si, ela tá confusa, ela não tá tão simples. Simples. Fala, Jefferson. Tá meio baixo, parece? Não sei se sou eu. Tô pelo notebook, aí não sei como é que tá o microfone. Ele é meio distante, assim. Tá um pouco baixo, mas dá pra ouvir. Beleza. Valeu, galera. Valeu. Então tá, temos um problema sério aqui, então, na página, na chamada, né? Essa página é do Jefferson? Não, é um outro cara aqui que me chamou. Aí ele chama para assistir um vídeo, né? Nesse vídeo gratuito, aprenda o novo método que muda o jogo para emagrecer e enxugar passo a passo com poderosos desafios alimentares de 20 dias ou menos. naturalmente. Beleza. Aí aqui, a gente tem o parabéns, sua vaga foi reservada, o vídeo começará em instantes. E aí não use esse método pela metade, tem a consistência... Deve ter algum motivo do porquê do botão, mas tudo bem. Depois o botão vem para essa página, Ultrasecreto. Após um episódio nada agradável, ela descobriu a chave para derreter gordura no automático, sem cortar alimentos e sem exercícios. Tá, vamos ver o negócio aqui que eu tô achando que é... Vamos abrir no YouTube? Me apareceu uma informação aqui. Dia 20 de outubro, esse vídeo. Daniel vai matar a charada desse. Já começa com aquele drama de VSL. Tá, tá, tá. . Acho que agora eu estou ouvindo. Conhece essa cópia, Daniel? Essa cópia não, mas essa dinâmica do vídeo começar com essa loucura aí, sim. Eu vejo muito lá nos Estados Unidos a galera usando isso, tipo, ambulância, já começa com quebra de padrão, falando, ah, não sei o quê, eu ia bater o carro por causa da minha diabetes, uns negócios muito bem. Tá, é, na verdade, assim. Mas eu acho que aí o, o, essa página de obrigado, não entendi muito bem. Por conta do, isso aqui é por conta de Facebook, certeza. Ah, tá. Certeza. Porque tem uma página, depois mais outra página pra jogar pra uma terceira página, isso aqui é Facebook, pra driblar o Facebook. Outra coisa, o vídeo entrou no ar 20 de outubro. Faz pouco tempo. Então, beleza. Eu não vou ver esse vídeo inteiro, mas depois eu vejo quem que é que colocou. Ah, ele mesmo. Ele deve ter pego, eu não sei. Ou não, né? Deixa ele chorando. E aí vem. Segundo no pulso, e aí faz a oferta. E aqui tem o delay, né? Vocês podem perceber que não aparece o botão. Esse ultra secreto aqui é do Thiago Fint. Essa parada aqui, ó. Esse ultra secreto. Eles usaram num produto aí de... Eu acho que eu já vi isso numa aula do Fint. Se não me engano, era um produto de sedução, alguma parada assim. É, sedução. Eles usaram isso. Mas, assim, eu não sabia que era dele. Eu já tinha visto a página há, tipo, sei lá, dois anos atrás, manja. Ela caiu pra mim. E aí aqui em cima aparecia, assim, homens de São Paulo, tipo, homens de Campinas estão usando isso para conquistar mulheres, sabe? Então, é, mas essa parada aqui é do... O Fint usou. Esse ultra secreto aqui. Tá. Ele não vai conseguir aparecer aqui, mas depois eu olho esse vídeo com calma. Mas é isso. Era isso que ele queria me mostrar. Ele queria fazer eu chegar até a página de vendas. E aí eu quero ver agora... O que vai aparecer depois. Porque tem um delay, né? Bom, eu vou pausar aqui. Eu sei que tem um delay. Depois do delay, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu mostro pra vocês aqui depois. Top. Vamos ver. Tá. Tá. E aí, Lucas, como é que tá, mano? Cara, tudo certo, graças a Deus. Estudando bastante, escrevendo bastante também. Top. Top. Você é de Santos? Não, não sou de Santos, mas torço pro Santos. Ah, tá. Não entendi. Você tá em Sorocaba aí com o Igor, né? Isso, isso. Eu sou daqui de Sorocaba. Massa. Top. Legal. E aí, como é que tá as coisas aí? Pancado ou não? Cara, tá com bastante demanda, graças a Deus, cara. Legal, legal. Tá dando bom. Eu vou entrar aqui pelo computador pra ficar mais fácil aqui. Aceita. Não sei se vai pedir pra aceitar de novo. Não, pode entrar direto. Vou entrar aqui pelo computador que fica melhor. Demorou. Recording in progress. Agora foi. Foi. Deixa eu chamar um camarada aqui também que deu problema no lançamento dele. O AJ fez o lançamento esses dias aqui também. Ontem me mandou mensagem à noite. Mano, desse jeito, se liga. Mano. Falta dois minutos pro carrinho abrir. Paula começar. E não tem o checkout pronto. Não, hoje eu fui fazer o lançamento aqui. Eu peguei o link do checkout hoje. Mudou o preço. Ninguém sabia quanto era 12 vezes no Hotmart. Loucura também. É isso, tá vendo? Isso acontece nas maiores e nas menores famílias. Acontece. Bom, demorou. Cara, eu queria passar um pouco pra vocês do que que tá rolando de algumas coisas que tô fazendo aqui. Enfim, né? E aí eu queria, eu não sei se vou conseguir compartilhar, mas a tela, porque eu não tenho nada assim especificamente. Mas eu tô trabalhando com o pessoal de mentoria também, né? E assim, como eu vejo a importância de duas coisas, cara. Tá ficando muito claro isso pra mim. A primeira coisa. Conviver com outro ciclo de pessoas que jogam um jogo um pouco maior do que você. Isso, claramente, ficou muito claro pra mim que, por exemplo, eles não estão conseguindo evoluir, sabe? Eles não evoluem. Não evoluem, não evoluem, não evoluem. E aí eu percebo claramente que é isso, sabe? Tipo, tá faltando outras pessoas no ciclo pra desenvolver, sabe? Porque aí parece que eles se animam. Ah, mas o que você tá fazendo? 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 E outra coisa, aumenta a visão deles. Tipo, num ciclo com pessoas que jogam outro jogo, a visão deles aumenta, melhora. O que é a visão? A visão é, tipo, visão estratégica, visão de fechamento, visão de copy, visão de tráfego, visão de tudo. Cara, é impressionante como nós, seres humanos, e aí não é só eles, é tipo todo mundo, somos limitados. E uma coisa assim, o que eu vou fazer esse ano, agora de 2020 que vai entrar, né? Eu já comecei, na verdade, em 2021, mas vai entrar em 2020 inteiro, 2022 inteiro vai ser assim, é entrar em novos lugares. Então, por exemplo, Daniel, o Jefferson, o Lucas também, claro. Cara, se vocês, por exemplo, conseguirem entrar, ok, vocês estão aqui, às vezes eu consigo mostrar outras coisas pra vocês, expandir um pouco mais a mente. Gente, eu não fico falando muito de números, tá? Mas, se vocês quiserem, eu começo a abrir alguns números grandes aqui também, que tá rolando por aqui. Porque, assim, quanto mais a mente de vocês expandirem, mais vocês vão ficar puto da vida. Porque vocês vão ver gente menos capacitada que vocês, ganhando mais do que vocês. Já falei sobre isso uma vez aqui, com vocês. E, cara, na boa, vocês vão começar a... Porque aconteceu comigo, eu lembrei disso que aconteceu comigo. Vocês vão começar literalmente, tipo, puta, mano, eu posso mais. Eu posso mais. Eu posso mais. Então, o que que tá rolando? Eu fiz ontem a mentoria com o pessoal. Todos eles, basicamente, são do mesmo nível, né? Eles são de tráfego e tudo mais, basicamente todos do mesmo nível. E eles evoluem muito pouco. Pouquíssimo. E por quê? Porque, basicamente, eles estão no mesmo nível. Todos eles estão ali. Não tem... Eu sou a única pessoa que vem de fora pra falar alguma coisa pra eles, pra, tipo, abrir um pouco a mente deles. E aí, ontem, eu falei assim pra eles. Eu falei... É gestão de tráfego pra negócios locais, né? Eu falei assim pra eles ontem. Falei, gente, tráfego pra negócios locais é trampolim. É apenas um trampolim. Você não vai ficar aqui pro resto da vida. Se você quiser, você fica. Pro resto da vida, aqui, não tem problema nenhum. Vocês vão... Vai ganhar dinheiro. Vai ser uma profissão que vai te pagar até um certo ponto. Não sei até quanto tempo vai, mas é trampolim. Vocês têm que começar a fazer coisas maiores. O que que é coisas maiores? Lançamento. Aí vocês vão ver a cor do dinheiro de verdade. Literalmente falando de dinheiro no bolso, porque pra lançamento você pode cobrar um gestor de tráfego os seus 10 mil reais. Você consegue cobrar. Seus 10, 15 mil participantes de projeto que ganham comissão e aí é perpétua comissão na veia, porque o gestor de tráfego também consegue. Enfim, aí eu falei algumas coisas lá pra eles. E, cara, aqui, pra vocês, é a mesma coisa. Tipo, saber estratégia é importante. Saber escrever página, copy é importante, né? No caso de alguns, saber fazer o tráfego é importante. Quem é a questão de tráfego? Mas o mais importante de tudo, conviver com pessoas que jogam um outro nível. Tipo, eu puxei, acho que não no encontro passado, mas no outro, eu puxei vocês, né? Do tipo, pô, e aí? Tirando o Daniel, que ele entrou numa empresa agora, né? Pra prestar o serviço. Eu puxei muito o Jefferson. Tipo, e aí, Jefferson? O que você vai fazer pra gerar dinheiro? Ah, vou ficar com o meu cliente. Mano, esse cliente tá dando trabalho. A gente até teve uma conversa assim, né? Cara, seu cliente tá te atrasando, mano. Você não tá evoluindo. Então, o Jefferson até lembra do papo. Seu cliente tá atrasando você. Eu não sei como é que foi. Foram duas semanas. Semana passada, eu fiz um ao vivo, né? Com o pessoal lá. Um canal... Já consegui outro cliente caminhando pra mais. É isso aí, mano. Boa. Depois você conta melhor aí, Jefferson. Então, assim... E semana passada, eu fiz um encontro lá com o pessoal lá. Que eles me pediram. O rapaz me pediu. E aí, eu lembrei, né? Que eu encontrei com ele no Mastermind lá da SB Cop. E... Cara, eu lembro que um processo que eu cresci bastante foi lá dentro do Mastermind da galera. Porque eu via os caras contando o que eles estavam fazendo. Então, tipo, eles estavam explodindo um monte de coisa. Fazendo cada um no seu nicho. Cada um com os seus materiais, né? Então... Cara, eu queria mostrar aqui. Eu vou achar ele aqui pra vocês. Um anúncio que a gente fez. Eu acho que eu mandei pra vocês. Mas eu vou compartilhar aqui. Pra vocês entenderem o tipo de jogo de anúncio que a gente tá fazendo. Rapidinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui, o áudio. Que vocês... Novamente. E aí, o áudio é o áudio que a gente tá fazendo. Caramba, eu tinha acabado de compartilhar o áudio. Me perdi aqui. Caramba. É aqui, né? E aí, o áudio é o áudio que a gente tá fazendo. E aí, o áudio é o áudio que a gente tá fazendo. E aí, o áudio é o áudio que a gente tá fazendo. E aí, o áudio é o áudio que a gente tá fazendo. E aí, o áudio é o áudio que a gente tá fazendo. E aí, o áudio que a gente tá fazendo. E aí, o áudio que a gente tá fazendo. E aí, o áudio que a gente tá fazendo. E aí, o áudio que a gente tá fazendo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto